Então gente, como que vocês estão? Tudo bom com vocês? Eu vou andar aqui rapidinho aqui do centro de Lisboa Vou mostrar pra vocês uma parte aqui do centro de Lisboa aqui em Santos E a gente vai conversar sobre o tema do vídeo aí conforme vocês estão vendo Your body talks to me It takes control of me You make me crazier than a lunatic Liberate, liberate, don't forget Bom, agora são 5 horas, 17 horas aqui em Portugal E eu vou conversar com vocês hoje sobre a imigração Sobre toda essa repercussão do CEF Que continua aí relacionado aos brasileiros que fazem vídeo, tá? E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês Conforme vocês estão vendo aí no tema do vídeo Eu já tinha falado várias vezes sobre isso E por que que eu decidi falar isso mais uma vez? Porque agora existe aí a base, né? Do que a polícia de Portugal tá investigando Um dos motivos é isso que eu vou conversar com vocês Que as pessoas, elas não aceitam, né? Quando você diz a palavra ilegal As pessoas insistem em dizer que isso tá errado Só que aqui em Portugal é isso que eles dizem E é isso que eles falam E é isso que sempre, pelo menos eu, tentei falar nos meus vídeos A gente vai andar também, mostrando as coisas e falando, tá gente? Porque tá ventando, tá sol Então, vamos lá Você que não me conhece, eu sou o Marcos Lugum Já tô aqui há 5 anos em Portugal Então no final, se você gostar do vídeo Já deixa seu like e se inscreva no canal Que é muito importante a sua participação Muito calor Um calor insuportável Mas a gente segue o fluxo A gente tem que superar esse calor Nós estamos em Santos Eu adoro esse bairro, gente Eu acho esse bairro aqui muito gostoso É um bairro muito bonito De se viver Muito vivo Onde a noite aqui é tudo cheio E eu gosto bastante Quando a gente tenta falar sobre isso É muito difícil Porque nós somos calados Há mais ou menos uns 2 anos Todas as pessoas que começaram a fazer vídeo em Portugal Elas começaram a falar muito Sobre essa coisa de entrar como turista em Portugal E isso começou a se tornar uma coisa tão absurda Que chegou num ponto onde as pessoas começaram a falar que não era errado É a pessoa entrar aqui como turista E se ilegalizar através da manifestação de interesse De fato, gente Não é errado a pessoa entrar aqui E se ilegalizar Pela manifestação de interesse Só que isso são situações Que isso vai depender muito Do que você estiver fazendo em Portugal Como que isso vai acontecer E daí por diante O problema foi que isso se tornou viral Muitos canais Fizeram vídeo Começaram a fazer vídeo Incentivando De forma ilegal O brasileiro entrar em Portugal Como turista E isso fez com que Tanto o consulado de Portugal E o SEF Ficasse numa situação Onde ele está recebendo milhares de pessoas Que chegam aqui dessa forma E acham que estão cumprindo a lei Sendo que não estão cumprindo a lei O maior problema de tudo isso Que fez com que o SEF Despertasse O SEF começar a investigar as coisas Que todas as pessoas Que tentavam mostrar para o brasileiro O certo Eram caladas Vou dar um exemplo para vocês Eu fiz vários vídeos aqui Falando para as pessoas tomarem cuidado com isso Quantos vídeos eu não fiz Falando Gente, não vem agora Quantos vídeos eu não fiz Falando Gente, não é o momento de vir para Portugal Cuidado Está tudo caro Está tudo difícil Né Quantos vídeos eu falei para as pessoas Não venha como turista Entendeu Espera ir no Brasil Espera sair um visto Espera acontecer alguma coisa O que as pessoas fizeram Não ouviram Segundo a situação Esses canais Que estão sendo investigados Eles sempre falam para as pessoas Que as pessoas Tem que vir para Portugal Sim Entendeu Eles não falam que é errado A pessoa entrar aqui como turista Eles falam que não tem problema nenhum Tá Além disso Eles também falam Que As pessoas que estão falando isso Que elas não querem que vocês venham para Portugal É isso que acontece Ou seja Uma pessoa Que está falando a verdade Sai como errada E uma pessoa que está falando mentira Sai como certa Vocês querem uma prova viva disso? Tem muito brasileiro aí com o canal Que tem aí na média de seus 100 e até 200 mil inscritos Seguindo Pagando serviço Pagando clube de canais Fazendo um monte de coisa Sendo que essas pessoas Não tem nem documento A partir do momento que você está Esperando na fila Esperando a manifestação de interesse Para você poder se legalizar Você não é legalizado Uma pessoa legalizada aqui em Portugal É aquela pessoa que tem documento Se você não tem documento Você não é legalizado aqui Não interessa Você não está legalizado Entendeu? A lei é clara Você só pode dizer Que você está legalizado em Portugal Quando você tem O primeiro título de residência Como que é possível uma pessoa Que não está legalizada Ela fazer vídeo Falando para as pessoas Virem morar em Portugal Falando para as pessoas Entendeu? Que a pessoa tem que vir incentivando Sendo que nem ela tem documento Olha o vídeo dessas pessoas Tem gente que está aí Com 200, 300 mil inscritos E acabou de pegar residência agora Que nem tinha residência E como que o brasileiro segue Esse tipo de pessoa Sendo que essa pessoa Não tem base Para poder falar O que ela está falando Ela não tem documento Ela não está legalizada Ela não passou pelo SEF Para poder falar Uma coisa que ela não sabe Então gente Esse foi um dos problemas Que fez com que o SEF Começasse a investigar os brasileiros Porque independente De eu gostar de você ou não Se você está legalizado Eu tenho que aceitar o fato Que você está legalizado E eu não estou Entendeu? Agora As pessoas estão confundindo Uma coisa com a outra Vou dar um exemplo para vocês Eu cheguei aqui em Portugal Como turista Entrei como turista Aqui em Portugal Passei pela imigração E depois saí fazendo vídeo Falando para as pessoas Virem morar em Portugal Porque ela vai conseguir Isso é um incentivo Isso é um incentivo Essa é uma grande realidade Que as pessoas precisam aceitar Bom, nós estamos aqui Vamos continuar Aí gente O que acontece? As pessoas Elas criaram uma situação Como se isso fosse uma coisa normal Como se isso fosse certo Como se isso fosse errado E isso começou a se tornar uma coisa Onde quando vinha um canal falar Gente, vocês estão ilegais Gente, o que vocês estão fazendo Está contra a lei A pessoa começou a ser criticada Que foi o que aconteceu comigo Que os canais Os grandes canais que fazem isso Eles chegaram a tal ponto De dizer assim Ah, esses canais que estão falando Para você não vir Esses canais Eles são negativos Não sei o que lá Você vai conseguir sim E isso começou a se tornar Uma situação tão ridícula Entendeu? Que isso chegou num ponto Que a gente não podia falar mais Que ninguém acreditava Nem se trata de questões Relacionadas Que a pessoa Não pode vir Ou isso e aquilo A questão é que Próprios brasileiros Deixaram de acreditar No que a gente falava Entendeu? Porque eles achavam Que a gente estava inventando História Coisa do tipo E aí foi que Isso chegou num ponto Cara Que não adiantava mais falar Que para as pessoas Tudo que estava sendo dito Relacionado a Questões de você Não vir morar em Portugal Como turista Que você estava querendo Matar o sonho Das pessoas Que você estava Querendo que as pessoas Não venham para cá E não sei o que Mimimi Blá, blá, blá Isso chegou nesse ponto Cara Chegou nesse ponto A coisa De a gente nem poder Falar mais E se tornou comum Uma pessoa entrar aqui Como turista E esperar sair A manifestação de interesse E depois conseguir Aí o contrato de trabalho Por isso que essa situação Chegou nesse ponto Que chegou E por isso que o SEF Decidiu Abrir essa investigação Contra esses brasileiros Então o que acontece O que acontece Nessa situação toda É que as pessoas Elas começaram a seguir Pessoas Que estão mostrando Uma coisa de Portugal Que não é verdade Né E isso fez com que A polícia daqui Se irritasse A ponto de investigar Essas pessoas Como que eu vou fazer Um vídeo Falando para as pessoas Que elas podem entrar aqui Que elas vão conseguir Residência Que elas vão conseguir Isso e aquilo Sendo que a lei daqui É muito clara sobre isso Entendeu Ou seja Então Portugal é diferente Dos outros países da Europa Né Tipo Portugal Ele não tem a mesma visão Da União Europeia É diferente Aqui todo mundo pode entrar Que não acontece nada Entendeu Isso não existe Cara Isso que essas pessoas Fizeram Essa lavagem cerebral Que aconteceu aqui No Youtube Não existe Você precisa entender Que se você entrar aqui Como turista Você está ilegal Entendeu Eu sempre falei isso E sempre fui criticado Porque as pessoas Elas não aceitam ouvir Elas querem falar Que não é Que não sei o que E tal Mas a verdade é que Se você entrar como turista aqui E você não tiver visto Você não tem justificação Para poder estar em Portugal Entendeu Então se Acabou o prazo E você não conseguiu Um contrato de trabalho Você está ilegal E mesmo que você consiga Um contrato de trabalho Você vai ter que esperar Até dois anos Para conseguir se legalizar Mas o que acontece É que as pessoas Elas não falam isso Entendeu Elas falam que não Que é possível Que não sei o que E além disso Elas criticam Quem fala a verdade Como eu Quem traz a informação correta Induz As pessoas não seguirem Canais que falam a verdade Que mostram a coisa Da forma certa Porque eu sempre falei Gente Entrar como turista Aqui em Portugal Está errado Você não está fazendo A coisa do jeito certo O que foi que eu ouvi Sempre que eu estava Sendo negativo Sempre que eu estava Querendo Matar o sonho E não queria Que essas pessoas Vissem para cá Não Eu só estou falando Uma coisa que a lei diz Não estou querendo nada É o que a lei diz A prova está aí Como vocês estão vendo agora Então sabe gente É isso Começando Falar sobre esses assuntos Eu acho que A primeira coisa Que o brasileiro Que quer morar em Portugal Precisa entender Busque um visto Busque uma forma De se legalizar Certo Porque se o SEF Abriu essa investigação Vem coisa pior Pela frente Só isso que eu falo Para vocês Não achem Que Vocês que estão Morando aqui Se você não tem Um título de residência Se você não tem Uma justificação Para estar em Portugal Você está ilegal aqui Se você está ilegal Você não tem que sair Gravando um vídeo Com uma louca Falando coisa Que você não sabe Sobre Portugal Principalmente você Que acabou de chegar aqui Toma muito cuidado Com isso Você está infringindo As leis de Portugal Nesse sentido Você não está legal Para poder ficar falando Né Certas coisas Eu sei gente Que as pessoas Não gostam De ouvir isso Que as pessoas Ficam Sabe Sateada com isso Mas é A realidade É a realidade Gente É a lei deles aqui Entendeu Então por isso que eu falo O problema Desses brasileiros Que fazem vídeo Que eles só querem Ganhar likes Eles não pensam Nem Os brasileiros Que querem morar aqui E o brasileiro Que quer morar aqui Ele não raciocina Por que que Portugal Vai ser diferente Dos outros países Da Europa Claro que Portugal Ainda dá mais chance Mas gente Imagina Só porque Existe a lei Onde você pode Conseguir um contrato De trabalho E conseguir morar em Portugal Todo mundo Vai sair do Brasil Vão fazer uma lotação De gente Que é o que está acontecendo E vai chegar Todo mundo aqui Ficar ilegal aqui E acha que a polícia Não vai fazer nada Aí muitos brasileiros Que tem canal no YouTube Estão fazendo isso Estão incentivando Essas pessoas Vendendo produtos Fazendo documentação Entendeu Tudo pra gente Que vai entrar ilegal Aqui Essa que é a verdade Se você não tem Cidadania Não tem Nacionalidade portuguesa Não tem Nenhuma nacionalidade europeia Você vai me fazer o que aqui Qual é a justificação Que você tem Pra estar morando aqui Não tem Você está ilegal Mas as pessoas Distorceram as coisas As pessoas chegaram Num ponto De dizer que não é errado Está ilegal Então É o que vocês estão vendo aí Se não é errado Então o SEF está maluco É isso Analisem Os vídeos Dessas pessoas Que vocês estão assistindo E vejam Quanto tempo Essas pessoas Estão em Portugal Quanto tempo Essas pessoas Fazem vídeo E Quanto tempo Essas pessoas Tiraram o documento Ok Porque se uma pessoa Acabou de tirar o documento Aqui Como que ela pode Falar de imigração Como que ela pode Dizer Certas coisas Agora Que é óbvio Que também Muitos brasileiros Que estão morando aqui Ou que querem morar em Portugal Eles querem facilidade Sim Porque Essas pessoas Vão buscar informação Só de gente errada Se você sabe Das leis Por que você Fica insistindo Em buscar pessoas Que não tem informação Exata Sobre as coisas Você vai pagar Um preço altíssimo Depois na sua vida Sabe Porque tem muita gente Aí Que tava com manifestação De interesse Sabe E tava gravando Vídeo aqui No Youtube E tem muita gente Que nem tem documento E tá com milhares De seguidores Gravando vídeo No Youtube Então a culpa É de vocês Também Que não pesquisam Que não busquem Informação De quem tá aqui Se a pessoa tem documento Se ela não tem Quanto tempo que ela vive aqui O que ela tem O que ela não tem Fica a dica pra vocês aí gente Fica a reflexão Uma pessoa Que vem como turista Uma pessoa Que não tem documento Ela tá ilegal Sim Essa que é a verdade Ela mesmo Só pra poder Esclarecer isso Porque eu sabia Que um dia Isso ia acontecer É isso Até já